I know he didn't qualify that shit, I know, então eu sei, não quer saber, vamos colocar aqui saber, né, I know he didn't qualify, e gente, qualify é to be right, vou voltar aqui pra apoiar vocês, é to be right for, to measure up, isso aqui vai estar no bucle também pra vocês, que é basicamente assim, quando você é certo para um determinado trabalho, you qualify, então é quando você é qualificado, você tem as características certas, e aqui o que ela tá dizendo, ah, eu sei que ele não qualificava aí, that shit, essas coisas, essas merdas aí, eu sei que ele não olhava pra isso, né, tipo, não era por isso que ele media o valor de alguém, né, por essas habilidades, I know he didn't qualify that shit.